Olá, galera. Mais dois exemplos aí. O exemplo 9 é bem diferente, né? O aluno, quando lê, ele pensa em fazer PA, sai por PA também. Só tem que tomar cuidado. A ESA, por exemplo, já cobrou uma questão logo no início, quase 2008, quando começou no início da ESA com o ensino médio. Então, ela cobrou uma questão bem parecida com a ESA. Eu não faço por PA, eu faço dessa mesma forma. Eu vou até colocar, quando a gente estiver em projeção aritmética, em PA, eu vou colocar essa questão lá, que eu estou comentando agora, e não vou fazer por PA. Vou fazer dessa maneira que eu estou te mostrando. Então, olha só. Olha o que acontece aqui. Assinar a alternativa que indica quantos são os números inteiros, de 1 a 21 mil, que são, que não são, que é os que não são divisíveis, os que não são divisíveis, né? Que não são divisíveis por 2, por 3 e nem por 5. Tá? Estava repetindo aí a palavra, tá? Desculpa aí. Que não são divisíveis por 2, por 3 e nem por 5. Tomar muito cuidado com esse tipo de questão. Fez nessa questão da ESA. Eu estou comentando, mesmo o aluno fazendo por PA, muitos deles erraram porque esqueciam o detalhe. Então, olha só. Para saber a quantidade de números divisíveis e o intervalo de um número por outro, basta pegar... Já que é que começa do 1, basta pegar o último e dividir por ele. Se a divisão for exata, aquele é a quantidade, tá? Esse é um bisou aí que você tinha que saber. Então, aqui, ó. Divisíveis por 2. Divisíveis por 2. Basta pegar o 21.000, perdão, cismei com o 2.100. O 21.000 e dividir por 2. 21.000 dividido por 2 vai dar o quê? 10.500, né? 10.500? 10.500. Então, existem 10.500 números ali divisíveis por 2. Divisíveis por 3. Vamos dividir aqui, ó. Divisíveis por 3. 21.000 dividido por 3. Ah, 20 por 3 dá 7. Então, são 7.000. Beleza? Tranquilo? Divisíveis... Por 5. Ah, vou pegar o 21.000. E dividir por 5. Tá? Então, aqui, ó. 21 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para chegar a 21, falta 1. Falta 1. 10 por 2 vai dar 2. Então, vai dar 2.000 e 4.200. Tá? 4.200 aí. Beleza. Aí, o aluno achou que a questão já acabou. Só que não. Aí, ele fala assim, ah, Sam, se eu já achei os divisíveis por 2, 3 e 5, eu vou retirar de 21.000, sobrarão os que não são divisíveis. Tá? É até essa a ideia. Mas só que não acabou ainda. Sabe por que não acabou ainda? Existe aqui dentro... Aqui, eu tô contando... Aqui, eu tô contando aqui, ó. Dentro do 10.500, ali dentro tem pessoas que são divisíveis por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por exemplo, o 6. O 6 divide o 2 e o divido o 3. Então, eu tô contando ele aqui dentro e tô contando ele aqui dentro também. Então, eu tenho que retirar também os divisíveis por 2 e 3, que são divisíveis por 6. Né? Divisível por 2 e 3. Ou seja, divisível por 6, né? Divisível por 6. Então, vou dividir por 6 o 21.000. 21.000. Então, isso que você tem que tomar cuidado, cara. Que estão aí, não foi boba, não. Tá? 21.000 por 6. Vamos dividir aqui, ó. 21 por 6, dá 3. 3 vezes 6, 18. Para chegar a 21, faltam 3. 3.000 por 6, 5. 5 vezes 6, 30 para 30 nada. Então, vai dar 3.500. Então, 3.500. São divisíveis ao mesmo tempo por 2 e 3. Viu como que é que a questão tem uma noção de conjunto, né? Ó. Divisíveis por 2 e 5. Então, são divisíveis por 10, cara. Porque aqui eu tenho, por exemplo, o próprio número 10. Eu divido 2, divido 5. Que eu estou contando ele aqui e estou contando ele aqui. Ah, entendi, Sandro, agora. Ó. 21.000 por 10, 21.000 por 10, 2.100. Tá? 2.100. Agora eu vou pegar os divisíveis por 15, né? Que é por 3 e 5 ao mesmo tempo. Divisíveis por 3 e 5. Então, eu vou fazer aqui, ó. 21.000. Dividido por 15. Dividi aqui. Cadê o apagador? Então, ó. Vamos dividir aqui. 21.000. Dividido por 15. 21 por 15 dá 1. 1 vezes 15, 15. Para chegar a 21, faltam 6. Baixar o zero. 60 dividido por 15. 4. 4 vezes 15, 60. Fala 60. Nada. Os dois zeros sobraram. Vem para cá. 1.400. Ainda não acabou. Ainda não acabou. E os números são divisíveis por 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. Por 2, 3 e 5 são divisíveis por 30. Então, divisíveis... Por 2, 3 e 5. Logo, eles são divisíveis por 30. Ah, entendi. Então, aqui eu posso cortar. Então, eu tenho 2.100 dividido por 30. 700, não é, compara? 700. Opa, 700, ó. Beleza. Tá? Então, eu fiquei um pouquinho sem espaço ali. Tá? Eu fiquei um pouquinho sem espaço. Eu vou apagar aqui novamente, tá? Você... Tem um vídeo aí. Você volta no vídeo. Dá o print aí. Observe. Vou apagar ali. Desculpa aí. Não observei o tamanho do espaço que eu ia ter. Se eu tivesse colocado só essa opção aí. Não gosto. Então, para eu não fazer besteira, vou anotar aqui. 10.000 7.000 4.200 Por 2 e 3, deu 3.500 Por 2 e 5, deu 2.100 Por 3 e 5.400 Beleza. Deixa eu apagar aqui, então. Desculpa aí. Aqui, ó. Beleza? Temos nosso diagrama de bem, que aqui eu tenho divisíveis por 2, divisíveis por 3, divisíveis por 5. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar por onde? Pela interseção. Aqui dentro são os divisíveis por 2 e 3 e 5, que é por 30, que é 700 aqui, ó. E vou pegar aqui, ó. Por 3 e 5. Tá aqui, ó. 3 e 5. Essa região aqui toda, ó. Eu já tenho 700. Faltam quanto para chegar a 1.400? 700 também. Então, somente por 3 e 5. Eu já estou subtraindo já os repetidos, né? Fazendo o diagrama de bem, eu subtraio os repetidos, tá? Então, aqui somente por 3 e 5, né? Então, porque aqui dentro, aqui por 3 e 5, aqui dentro também tinha o por 30, né? Que era divisível por eles, né? Porque 3 e 5 é 15. Então, um cara que divide 30 também dividiria 15. Tá? Então, agora por 2 e 5. 2 e 5 é aqui, essa região aqui, ó. 2 e 5, beleza? Então, eu tenho 21 mil. É, 2.100, perdão. Já tenho 700. Faltam quanto? 1.400. Somente por 2 e 5. Ah, agora eu vou aqui, ó. Por 2 e 3. 3.500. Já tenho 700. Vai dar o quê? 2 e 800. 2 e 800. Tá? Agora, divisíveis somente por 5. Somente por 5, ó. Eu já tenho aqui, ó. Somando isso aqui, dá 28 mil. Confere, vê se não dá. Vê se dá 28 mil. 28 mil. Para chegar a 4.200. 28 mil. Para chegar a 4.200. Então, o quê? 1.400. 1.400. 1.400. Vê se... Fiz quanto errado. Tá? 1.400. Confere, né? Confere. Então, divisíveis por 3. Eu tenho 7 mil. Eu tenho aqui, ó. 1.400. 1.400 mais 2 e 800. Vai dar 5... 5 e 200. Confere, 5 e 200. É aqui, ó. 1.400. 3 e 400. É aqui, ó. É, dá 2 e 800. Vamos fazer besteira? Com 1.400. Viu, ó. Ia fazer besteira. 0, 0. Aqui vai dar 2. Vai 1. Isso. 4 e 200. 4.200. Aqui é 4.200. Faltou um quanto para chegar aqui a 7 mil. 2 e 800? 2 e 800. 2 e 800 aí. Beleza? Agora eu tenho 10 mil e 500. 10 mil e 500 ali. Divisíveis somente por 5. Eu vou ter aqui agora, ó. Eu vou ter... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu dar já espaço para cá. Então, eu tenho, ó. 1.400 mais 700. 2.100. 2.100 com 2.800. 4.900. Isso. 4.900 para chegar a 10.500. Vai dar o quê? Vai dar... 5.000 e... Aí está dando 10 mil por lá. Aqui está dando quanto? 4.900 para chegar a 10.500. Vai dar o quê? 4.600? 4.600, né? Não. 5.600. 5.600. 5.600. 5.600. Tá? Então, isso tudo aí, tudo que eu tenho aqui, tudo que eu tenho aqui nesse espaço amostral são os divisíveis por 2, por 3, enfim. Tem só divisíveis por 2, 3 e 5, né? Por 2, 3 e 5. Ele quer saber a quantidade que não são. Caraca, o cara é chato essa questão. Estão chatinhos aí, tá? Então, dá uma olhadinha como foi feito. Enquanto eu vou apagando aqui, para a gente fazer a conta aí. Então, o que acontece agora? Vamos somar tudo e subir 3 de quem? De 21.000. Caramba! Ó, eu tenho aqui 5.600. 5.600. Aqui eu tenho 2.800. Ó, 2.800. Ó, 2.800. Aqui eu tenho 1.400. E aqui eu tenho 5.600 também. Tá, tá? Então, aqui eu tenho, ó. 10. 24. 24, né? 24. Vai. 2 aqui, né? 2. Aqui eu tenho 10, 15. 15.400. Para chegar, ó. Eu tenho 15.400. Para chegar a 21.000, faltam quanto? 21.000 menos 15.400. 5.600, confere. 5.600. Gabarito da letra B. Beleza? Estou aí um pouco chato porque o cálculo era grande, tá? Então, é uma questão bem interessante aí. Não usamos PA, tá? Muita gente usa PA aí. Você vai fazer várias vezes soma de PA, imagina. Várias somas de PA aí, tá? Então, vamos lá para o nosso exemplo 10, tá? Nosso exemplo 10. E fala o seguinte. Dados conjuntos A e B, a operação de diferença simétrica. Esse símbolo aqui chama diferença simétrica e é definido por isso aqui. Então, a diferença simétrica entre o conjunto A e B é a interseção, a união de A e B menos a interseção. Chamada de diferença simétrica, tá? Então, a diferença simétrica entre dois conjuntos é a diferença entre a união deles com a interseção desses conjuntos. Tá? Vamos lá. Então, primeiro eu vou achar a união. Vou achar aqui. A união B. A união B eu vou ter aqui, ó. Vou pegar 1. Vou pegar o elemento entre chaves ali 1. Eu tenho o vazio. Eu tenho um conjunto unitário, que é o elemento também, mas é um conjunto unitário de elemento vazio. Tenho o A e tenho o B. Eu acho que não esqueci ninguém. Não, esqueci sim. Tem dois ainda, né? Tem dois lá na frente, claro que eu esqueci. 2, A e B. Já é dando mole aí, tá vendo? Esqueci. A interseção B. A interseção B é só o que é comum. Ó, eu tenho o 1, que é comum. Tenho também o que é comum. A, só A, que é comum. 1 do A, que é comum. Tá? Não tem mais ninguém comum aí. Beleza? Não tem mais ninguém comum. Então, vamos lá. Ele quer saber isso aqui, ó. A união B. E desse elemento eu vou retirar a interseção. Então, eu vou retirar a interseção. Da união, eu vou tirar a interseção. Eu vou subtrair aqui. O A. 1, perdão. E o A. Então, aqui, quando eu pego união menos interseção, sobrarão, né? A resposta serão os elementos que sobram na união. Então, o que sobrou na união ali? Então, aqui, isso aqui deu. Conjunto unitário de elemento igual a 1. Conjunto vazio. Não, elemento vazio, perdão. Não, eu subi conjunto, perdão. Eu subi conjunto vazio. E o elemento, o conjunto unitário de elemento vazio. E o 2 e o B. Que opção tem isso aí, ó? Gabarito letra D. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Tá? O gabarito D procede. Dá uma olhadinha, observa aí, tá? E vamos lá, tá? Vamos falar em conjunto numérico agora. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.